Olá a todos os que estão se juntando a nós neste momento de autodescoberta e cura profunda. Hoje, estaremos embarcando em uma jornada interior para explorar as águas do nosso subconsciente, buscando a cura e a transformação que residem dentro de cada um de nós. Neste espaço seguro, guiaremos você por uma meditação que o ajudará a acessar as profundezas do seu ser e a plantar sementes de cura e renovação. Lembre-se de que essa jornada é uma oportunidade de se conectar consigo mesmo, cultivar o amor próprio e permitir a cura que é seu direito de nascença. À medida que mergulhamos nessa experiência, convido você a se entregar ao processo e a abrir-se para a possibilidade de transformação positiva. Com a luz dourada da cura nos guiar, exploraremos os cantos do nosso subconsciente, trazendo à tona a sabedoria e a cura que residem dentro de nós. Agradeço por estar aqui e por dedicar este tempo a si mesmo. Sem mais demoras, vamos começar essa jornada de cura do subconsciente. Que essa jornada traga paz, clareza e transformação à sua vida. Aproveite cada momento. Sente-se ou deite-se em uma posição confortável. Feche os olhos suavemente e comece a respirar profundamente. Inspire profundamente pelo nariz, preenchendo seus pulmões de ar fresco, e expire lentamente pela boca, liberando qualquer tensão acumulada. Repita esse processo por alguns momentos, permitindo que sua respiração se torne calma e regular. Agora, imagine-se em um lugar tranquilo e sereno. Pode ser uma praia isolada, uma floresta exuberante ou até mesmo um jardim encantado. Este é o seu espaço seguro, onde você se sente protegido e em paz. Enquanto você está nesse lugar, comece a visualizar uma luz dourada suave que brilha acima de você. Essa luz representa a sua mente consciente, aquela parte de você que está consciente do presente momento. Agora, direcione sua atenção para o seu interior, para a parte profunda da sua mente, o subconsciente. Imagine uma piscina tranquila e clara, refletindo a luz dourada acima. Essa é a piscina do seu subconsciente, cheia de memórias, crenças e emoções. À medida que você observa a superfície da piscina, você começa a notar algumas ondulações suaves. Essas ondulações representam os pensamentos e as crenças que podem estar causando bloqueios ou desconforto no seu subconsciente. Mas você está seguro aqui, e é o momento de explorar essas águas. Com gentileza e coragem, comece a mergulhar na piscina. À medida que você desce, você percebe que a água é cálida e reconfortante. À medida que você explora as profundezas, você encontrará imagens, cenas e emoções que talvez você tenha esquecido. À medida que essas imagens surgem, observe-as sem julgamento. Se surgirem emoções, permita-se senti-las, mas lembre-se de que você está seguro e protegido. A luz dourada continua brilhando sobre você, infundindo cada pensamento, memória e emoção com sua energia de cura. Agora, à medida que você continua a explorar as águas profundas do seu subconsciente, comece a visualizar pequenas gotas de luz dourada se formando nos lugares onde as ondulações apareceram. Essas gotas de luz representam a cura, a transformação e a liberação das crenças limitantes. Sinta como a água ao seu redor está ficando mais clara e mais brilhante, à medida que as gotas de luz se espalham e se fundem com cada parte do seu ser. Seja gentil consigo mesmo nesse processo, orando as suas experiências passadas e permitindo que a cura aconteça naturalmente. Agora, lentamente, comece a emergir da piscina, trazendo consigo a sensação de clareza, paz e renovação. Enquanto você emerge, saiba que você tem o poder de curar e transformar o seu subconsciente para criar uma vida mais plena e positiva. Leve alguns momentos para respirar profundamente novamente, trazendo consciência ao seu corpo e ao ambiente ao seu redor. Quando estiver pronto, abra os olhos suavemente. Lembre-se de que a cura do subconsciente é um processo contínuo. Você pode retornar a esta meditação sempre que sentir necessidade de explorar e curar as profundezas da sua mente. Confie no processo e permita-se crescer e evoluir. Agora que você emergiu da piscina do seu subconsciente, leve um momento para sentir a transformação que ocorreu. Sinta a leveza, a paz e a sensação de alívio que preenchem todo o seu ser. Você está mais próximo da harmonia interior e da cura profunda. Enquanto você está aqui, neste estado de calma e clareza, reserve um momento para definir uma intenção positiva para o seu subconsciente. Pode ser uma afirmação, uma qualidade que deseja cultivar ou um objetivo que deseja alcançar. Formule essa intenção no presente, como se já fosse uma realidade. Agora, imagine essa intenção como uma semente plantada no solo fértil do seu subconsciente. Veja essa semente sendo cuidada pela luz dourada da cura, regada pelo amor e nutrida pela sua intenção positiva. À medida que essa semente cresce, visualize as raízes profundas se estendendo pelo solo do seu ser, ancorando você na sua verdade mais autêntica. Sinta como essa intenção positiva começa a se irradiar a partir do seu subconsciente, influenciando suas escolhas, pensamentos e emoções no seu dia a dia. Você está no controle da sua própria mente, e a sua intenção está criando um caminho para uma vida mais plena e satisfatória. À medida que esta meditação chega ao fim, reserve um momento para agradecer a si mesmo por dedicar este tempo à cura do seu subconsciente. Saiba que você pode voltar a este espaço sempre que precisar de cura, clareza e transformação. Quando estiver pronto, comece a trazer sua consciência de volta ao ambiente ao seu redor. Sinta seus sentidos se reanimarem. Você pode começar a mover suavemente os dedos das mãos e dos pés, trazendo o movimento de volta ao corpo. Quando se sentir confortável, abra os olhos, mantendo essa sensação de calma e cura enquanto volta ao seu dia. Lembre-se de que você tem a capacidade de curar e transformar o seu subconsciente. Esta jornada é um presente contínuo que você pode oferecer a si mesmo sempre que desejar. Confie no processo e saiba que você está caminhando em direção a uma vida mais plena e autêntica. À medida que você retorna ao seu dia, carregue consigo a sensação de renovação e cura que experimentou durante esta meditação. Lembre-se de que o poder de curar o seu subconsciente está sempre à sua disposição, e você pode acessar essa capacidade sempre que precisar. No decorrer das próximas horas e dias, permita-se estar consciente das mudanças sutis que podem ocorrer em seus pensamentos, sentimentos e atitudes. Esteja atento às novas perspectivas que podem surgir, à medida que o trabalho de cura no seu subconsciente continua a se desdobrar. Lembre-se também de ser gentil consigo mesmo ao longo desse processo. A cura é um processo gradual, e você está fazendo um trabalho maravilhoso ao cuidar da sua mente e do seu bem-estar emocional. Se você encontrar momentos de desafio ou resistência, respire profundamente e lembre-se da luz dourada da cura que você visualizou durante a meditação. Sinta essa luz envolvendo-o e lembrando-o de sua capacidade de transformação interior. À medida que você segue adiante, saiba que a jornada de cura do subconsciente é uma jornada de autodescoberta contínua. Cada vez que você dedica tempo para se conectar consigo mesmo e com suas profundezas, você está plantando sementes de crescimento, sabedoria e transformação. Com gratidão em seu coração, continue a explorar a beleza do seu ser interior. Saiba que você merece toda a paz, alegria e amor que esta jornada pode trazer. Quando se sentir pronto, retorne ao seu ritmo normal de atividade, trazendo consigo a tranquilidade e a clareza que você cultivou durante esta meditação. Agradeço por permitir-me guiar você nesta jornada de cura do subconsciente. Que você continue a florescer e a crescer em sua jornada de autodescoberta e cura interior. À medida que esta meditação guiada chega ao fim, quero expressar minha sincera gratidão por terem compartilhado este momento de cura e transformação. Espero que esta jornada tenha trazido clareza, paz e renovação às suas vidas. Se você gostou desta meditação e deseja continuar a jornada de autodescoberta e cura, convido você a se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdo relacionado ao bem-estar e desenvolvimento pessoal. Lembre-se de que compartilhar é cuidar. Se você sentiu que esta meditação pode beneficiar outras pessoas em sua vida, não hesite em compartilhar o vídeo com amigos e familiares. Juntos, podemos criar uma rede de positividade e crescimento. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Que a luz dourada da cura continue a guiá-los em cada passo do caminho. Até a próxima jornada. Até a próxima jornada. Até a próxima jornada.